Venezuela convoca eleições regionais para 21 de novembro entre pedidos por diálogo. Data para a escolha de governadores e prefeitos foi aprovada por unanimidade, segundo a autoridade eleitoral. Esta semana, presidente Nicolas M. Duro admitiu possibilidade de diálogo com o líder oposicionista Juan Guaido, que pediu eleições presidenciais e parlamentares em troca do levantamento progressivo de sanções contra o país. A Venezuela realizará as eleições para governadores e prefeitos no dia 21 de novembro, informou a autoridade eleitoral nesta quinta-feira a 13, em um momento em que governo e oposição mostraram disposição para retomar as negociações políticas. As eleições serão as primeiras após as eleições legislativas de 2020, nas quais o chavismo reconquistou o parlamento, e as eleições presidenciais de 2018, nas quais Nicolas Maduro foi reeleito, ambas boicotadas pelos principais partidos da oposição e rotuladas de fraudulentas. Aprovamos hoje, por unanimidade, o calendário oficial, anunciou em coletiva de imprensa o presidente do Conselho Nacional Eleitoral, CNE, Pedro Causadilã, ex-ministro do presidente Nicolas Maduro, nomeado na semana passada pela maioria do Congresso. Causadilã liderou uma diretoria na qual três de seus cinco reitores estão vinculados ao chavismo. Os outros dois membros, ligados à oposição, foram nomeados após negociações entre o Partido no Poder e um setor da oposição que se distanciou de Juan Guaido, reconhecido por 58 países como o presidente interino da Venezuela. Guaido teve a possibilidade de retomar as negociações com Maduro negada até que, nesta semana, sugeriu uma negociação mediada por observadores internacionais e pediu novas eleições presidenciais e parlamentares em troca do levantamento progressivo, das sanções contra a Venezuela. Concordo, com a ajuda da União Europeia, do governo norueguês, do grupo de contato, quando quiserem, onde quiserem e como quiserem, respondeu Maduro ao pedido de negociações entre os lados. A Noruega mediu negociações fracassadas entre os delegados de Maduro e Guaido em 2019, congeladas quando os Estados Unidos intensificaram suas sanções financeiras contra a Venezuela. Após o fracasso dessas abordagens, o líder chavistã, apoiado pelas forças armadas e aliados internacionais como Rússia e China, iniciou conversas com outros setores da oposição. Vídeos, os mais assistidos do G1 nos últimos sete dias.